Vou falar agora com a Gorete Santos, ela está ao lado do presidente do Inmetro, que está aqui no Piauí, cumpriu uma agenda institucional, esteve hoje reunido com o governador Wellington Dias e é o Instituto de Metrologia do Brasil, responsável pelas medições e aferições de medidas importantes. Eu vou falar com a Gorete. Cadê a Gorete? Está aqui a Gorete. Tudo bem, Gorete? Boa tarde para você. Boa tarde, Joel. Só você e a todos que nos acompanham aqui pelo Jornal do Piauí. Nesse momento nós estamos na Secretaria da Administração, onde o presidente Carlos Augusto Azevedo também se reunia aqui com o secretário Franzé Silva. Ele trata dessa questão do parque, da construção do parque de verificação metrológica aqui no estado do Piauí, uma parceria com o governo que deve entrar com a aquisição do terreno e o Inmetro, portanto, com a construção desse parque. A gente conversa a partir de agora com ele para entender melhor qual o impacto desse projeto aqui para o estado do Piauí em termos, inclusive, de capacidade de atuação do próprio Inmetro. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. A importância disso é que você, tendo esse parque de verificação metrológica, você vai habilitar o estado a receber empresas de alta tecnologia. Até por isso, nós estamos localizando esse parque já no Parque Industrial Norte, onde outras empresas poderão se instalar lá. Então, a ideia é que a partir desse parque de verificação metrológica, você também possa ter um parque tecnológico com empresas de alta tecnologia, podendo produzir seus produtos com o apoio desse parque de verificação metrológica. Isso vai trazer um grande desenvolvimento para o estado e vai possibilitar um aumento da qualidade dos produtos. A gente pode exemplificar, o que é possível fazer a partir da implantação desse parque, que hoje o estado do Piauí não tem capacidade? Olha só, hoje muitas coisas, muitas demandas metrológicas que acontecem no estado do Piauí, acabam sendo realizadas por empens de outros estados. Então, você sai com material daqui do Piauí para ser certificado, para ser verificado na Bahia. Isso não tem sentido, quer dizer, dificulta os empresários que estão no Piauí, cria um problema para mais custo, tudo isso é mais custo. E aqui no Piauí nós vamos ter, os empresariados que já estão aqui, vão ter essa facilidade de fazer todos os exames aqui, ver tudo o que é produzido aqui, fazer o exame aqui mesmo, além do que você também, isso é mais um atrativo para que empresas de alta tecnologia, como está chegando agora uma empresa aí para cerâmica fina, se instale aqui no Piauí e vai poder fazer todos os testes, todas as verificações, todas as certificações que são necessárias para colocar o seu produto no mercado com segurança. O que qualificou o estado do Piauí como uma prioridade norte e nordeste para a implantação desse parque? Foi o desempenho do IMEP. Nós, no ano passado, conseguimos fazer um repasse de adiantar, um repasse de recurso para os IPEs do Brasil inteiro. E aqui o IMEP foi um dos campeões de resultado. Ele fez um resultado de 50% além do esperado, é o que deu o maior resultado. Isso então qualificou o IMEP como um lugar para investimento. O senhor se reuniu há pouco com o comandante Oelito Dias. Qual o resultado desse encontro para a execução desse projeto? O resultado desse encontro é que nós vamos ter o terreno cedido até o dia 15 de dezembro e até o dia 30 de junho teremos as primeiras inaugurações no parque. Muito obrigada então, presidente do IMEP, o Carlos Augusto Azevedo, trazendo essas informações. A gente espera que haja realmente essa celeridade com o que ele coloca, né? Já o início agora desse processo todo no mês de dezembro e as atividades aí iniciais para o meio do ano que vem. E aí, Joelson.